Este problema, este medo, acho que os próprios programadores, em termos de canais, também têm algum medo de arriscar noutras coisas e noutra forma. Também não sei dizer qual, porque é tão complicado. Porque hoje em dia, eu falo por mim, eu sou do tempo antigo de ver os canais e ver os programas, só que hoje em dia não me interessa a grande parte da programação de nenhum dos canais. E, portanto, eu vou à procura daquilo que eu quero ver e quando quero ver, quer seja na televisão propriamente dita ou vejo na Netflix, obviamente, como toda a gente hoje em dia vê, porque eu quero ver aquela série naquela altura e não quando é-me dada às 11 da noite ou às 10 da noite, porque até lá temos só novelas, ou temos futebol, ou temos novelas, ou temos informação, ponto. Mas novelas e desporto é aquilo que dominam, neste momento, os nossos canais de televisão. E como não apetece ver nenhuma coisa nem outra?